Olá professora, hoje eu vou fazer a contagem dos dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem pintou? Foi eu, foi a minha, foi eu. A mãe fez. O que a mãe fez? A minha mãe... Olha pra cá. A minha mãe pintou aqui. A mãe desenhou? A mãe desenhou. E eu, e a minha mãe fez esses números. Que número que é esse, filho? Quatro. E esse? Seis. Sete. Sete. E esse, que número que é? Dez. E este número que é? Treze. E este? Seis. E este? Cinco. E este? Oito. E este? Nove. E este? Dois. E este? Três. Quatro. Um. Um? E se ficar só com o número de trás? Que número que é aquele lá? Aquela bolinha? É o. Zero. Zero. Legal. Esse é o dez. Esse é o dez. Dez. Onze. Nove. Nove. Oito. E este? Sete. Sete. E o outro? Seis. E o outro? Dois. Cinco? Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Isso aí. Dois.